Música Eba, nosso filme favorito ganhou uma continuação Se você nunca assistiu a versão adulta e grotesca do Ursinho Pooh do mal que lançou ano passado Não se preocupe porque o segundo filme tem uma história completamente diferente Então você vai conseguir acompanhar esse vídeo aqui Assim que o Ursinho Pooh Sangue Mel 2 foi lançado Ele saiu com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes O que chocou todo mundo Vocês pediram pra investigar esse mistério E por mais que eu estivesse realmente curiosa pra obter respostas Também estava com medo E se de fato a continuação fosse boa? E se eu tivesse que fazer uma retratação Me desculpando por duvidar que isso fosse possível quando eu falei do primeiro filme? E todas as barbaridades que eu falei Será que foram muito ofensivas? Mas, mesmo com medo, dei início as minhas investigações Visitei a cena do crime O cinema local da minha cidade O que eu descobri foi Que eu continuo com a minha imagem Impecável Que eu estou com a consciência Limpa Não é hoje que vocês vão me ver fazendo um pedido de desculpa O Simpul Sangue Mel 2 é Horroroso E o Rotten de hoje concorda comigo Mas não a audiência, né? Que que é isso? 80% Que o primeiro filme foi mal feito Todo mundo já sabe Incluindo eles Tanto que nesse segundo Eles tentaram se livrar do primeiro De uma maneira bem tosca Pra ficar mais fácil de entender Eu vou usar a saga Pânico Pra gente ter de comparação Em Pânico 1 Os adolescentes são atacados pelo Ghost Face Certo? E aí em Pânico 2 Eles fazem um filme sobre esses acontecimentos Que chama Facada É um filme dentro de um filme Então é isso que eles fazem Cursinho Pool 2 Mais ou menos Aqui o Christopher Robin Que é o protagonista Foi realmente atacado por criaturas Meio humanas Meio animais no passado E de fato rolou todo aquele massacre Na floresta Que a gente viu no 1 Só que aí a história dele ficou tão famosa Que resolveram fazer um filme trash sobre o caso Como Facada em Pânico E aí Ursinho Pool Sangue Mel 1 Seria Facada Entendeu? E Ursinho Pool Sangue Mel 2 Seria Pânico Que é a história real Então pra entender Eu não sei explicar de outra forma Desculpa Então A gente assistir o Ursinho Pool Sangue Mel 1 É como se a gente tivesse tido acesso A facada Entendeu? É como se a gente tivesse visto a facada Tanto que esse primeiro filme Fica passando na TV Durante o segundo filme Tipo, os personagens assistem Ursinho Pool Sangue Mel 1 Eles fizeram isso porque provavelmente Queriam mudar o ator do 1 Agora o Christopher é interpretado por outro cara E também porque eles queriam Melhorar a qualidade Nessa continuação E como o 1, né É aquilo Eles resolveram, acho que Tentar se livrar Da associação com o 1 Então seria mais fácil Pra eles admitir Ó, o 1 realmente foi ruim Vocês estavam certos Foi ruim Mas a gente não tem nada a ver com ele Porque o 1 foi de zoeira Eu não tenho nada a ver com a saga Foi só uma zoeirinha Era um filme trash Dentro da nossa saga séria Ela é muito séria Não tá levando a sério por quê? O problema é que Se levar a sério Não foi uma boa ideia Pra esse filme Porque a premissa é horrível Tudo que gira em torno dela é idiota Faltou um pouquinho de autocrítica Pra eles entenderem Que esses são eles Entende que você é tosco E admite Eu rio do começo ao fim Porque é tudo uma bosta Aí fica engraçado A questão é que Não foi uma risada boa Foi uma risada com Intenções de bullying Não era uma risada boa Era uma risada má Se eles tivessem investido Na comédia de propósito O filme seria hilário E aí eu estaria rindo com eles E não deles Eles tentaram colocar Um mistério sério na trama Com o Christopher tentando Descobrir o que aconteceu Com umas crianças Que desapareceram na cidade No passado E podia ter sido Uma boa forma De intrigar o público Enquanto todo Sei lá Algora Violência Os assassinatos Acontecem em segundo plano Só que o roteiro É tão mal desenvolvido Que fica bobo Se é pra ser ruim Então investe numa história Muito doida e ridícula Como o Velocipastor Ou o Grinch do mal E assim Tem uma pombo humana Gigante Que voa Aí não dá pra levar a sério Parem de levar a sério Um dos únicos pontos Que foi muito elogiado Nesse filme Foi o aumento Da qualidade das fantasias Como o primeiro filme Estourou, né Porque eles não gastaram Quase nada pra fazer E ganharam milhões E milhões de dólares Porque as pessoas Adoram assistir coisas Que elas odeiam Eu sou culpada disso Eu sei Agora eles estavam Com mais grana Pra investir nessa parte técnica Então as máscaras Principalmente Ficaram bem mais realistas Só que eu Acho que isso foi Um ponto negativo Nem isso eu vou dar pra eles Porque eu quero me tornar A maior inimiga De ursinho pulso sangue mel Eu não tenho muitas metas De vida, né Se eu tô querendo Me tornar inimiga De um filme É Talvez Ter que repensar Algumas coisas Quer repensar porra nenhuma Eu virei inimiga assim Pra mim Deixar A máscara Mais realista Deixou eles Ainda mais toscos Tá Porque parecia Que eu tava assistindo Cats Quando as criaturas Se juntavam No covil de vilão Delas Eu sentia Que eu tava Sei lá Assistindo O encontro de furries Não tava legal Agora Uma criatura Que supostamente Não é pra ser humana É pra ser uma mistura De um humano E de um animal Mas que tem o corpo De um humano E o rosto coberto Por uma máscara barata Que nem no um Fica muito mais assustadora Exala uma energia De Michael Myers De assaltante de banco Toda vez que eles davam Um zoom Na cara realista Do ursinho pulso Eu pensava na Taylor Swift Inquete Tava ridículo Tenho mais medo deles Do que dele Olha esse ursinho Que tem um canal Aqui no YouTube Ele usa a máscara Lá do um Muito mais bizarro Vai Quem são os personagens Que a gente vai Né Acompanhar O ursinho pul O leitão A pomba E o tigrão São quatro vilões Tá Decora esse número São quatro criaturas Enfim Alguém aí Por acaso Associou eles Imediatamente Com os vingadores Não Ah Tá É que O diretor Tá criando O puniverse Que seria O universo Ursinho pulso E a inspiração dele Pro filme de hoje Pra esse universo Os vingadores E telefone preto É sério Não tô zoando Normalmente Eu consigo ficar séria Né Mas esse tá muito difícil Vingadores E telefone preto Tudo a ver E vocês sempre me mandam DM falando que eu pareço Um menino do telefone preto Então gente Vocês entendem que tá tudo conectado? Tá tudo conectado É o universo do ursinho pulo Não tem jeito O UPE Tá todo mundo inserido No UPE Então hoje a gente vai falar Dos vingadores Que escaparam do zoológico Temos aí a inclusão De dois novos personagens Né Que não estavam no 1 A pomba e o tigrão Eu sei que o tigrão Era algo que o público Tava muito ansioso Pra ver O público vai à loucura Mas a ave Eu não reconheci na hora Eu confesso Depois eu fui pesquisar E descobri que era Pra ser a coruja Meu irmão passou o filme todo Perguntando Por que que tinha uma pomba Com os vilões Então É assim que eu vou chamar ele Tem uma hora que eles estão Dirigindo na estrada E a pomba humana Passa voando Assim Do lado deles E era pra ser sério Entendeu? Era pra ser sério Era pra ser sério Qual que é o som Que pomba faz? Oi, eu sou a pomba Não sei qual que é o Eu fui no cinema Com os amigos Oi Caputo Oi Juninho Oi Lari Vai se fuder Rafael E meu irmão descobriu A história toda Logo de cara A Lari dormiu Do começo ao fim E a gente saiu de lá Arrependidos De ter tido Essa experiência Sóbrios Como a Elos Disse na sua crítica No Rotten Tomatoes Recomendo ver um pouco alterado Levemente alcoolizado Ou com seus amigos Pra tirar um sarro Eu amei que ela foi Bem específica No levemente alcoolizado Não precisa exagerar também Calma Levemente alcoolizado Bacana Não exagera Vou começar a usar Essa mentalidade Sabe Do Se eu estivesse levemente Alcoolizada Isso daqui Não estaria tão ruim Bom, enfim Hoje eu vou resumir A historinha do filme Pra vocês E a gente vai descobrir Juntos Qual que é a origem Né Desses vilões De onde essas criaturas Vieram Como que eles Se transformaram nisso Tenho certeza Que vocês estavam doides Pra saber O filme começa Com aquela clássica Cena de abertura De terror Com mulheres aleatórias Numa floresta Sendo perseguidas Pelo assassino Eu confesso Que a gente Chegou atrasado Na sessão Então na hora Que a gente Entrou no cinema Elas já estavam Sem uns membros E meio queimadas E aí eu não sei Se teve peitinho gratuito Que nem no primeiro filme Essa é uma crítica Que eu não posso fazer agora Que eu não posso opinar Porque eu não sei Mulher pelada à toa No terror Tá tão fora de moda Né É tipo chapéu fedora No mundo fashion Sabe Porque tem até gente Que gosta Mas eu acho esquisito Até vai ter nudez No filme mais pra frente Em teus seios Ó liberdade Mas pelo menos Existe uma justificativa Porque vai ter uma festa De pelados Mais pro final Aí o povo Ou tá pelado Ou tá usando roupinha De cor apertada Então tá dentro do contexto Bom Aí morre as meninas Na floresta Era mais pra mostrar pra gente Sabe Ah ó Os Vingadores Furs Continuam matando Pessoas aleatórias Sabe De graça Assim Sem motivo aparente Aí cortamos Pro Christopher Robin Na terapia Ele foi atacado No ano passado Pelas criaturas Ou seja Já tinha rolado Outro massacre Na floresta Esse é o segundo E ele foi o único Que sobreviveu Só que ninguém Da cidade Acredita nessa historinha De ursinho Pú do mal As sessões de terapia Estão sendo pra lidar Com o fato De que todo mundo Acha que ele É o real assassino E também Pra ser o pacote Completo A terapeuta Começa a fazer Regressão Com ele Porque assim Ele consegue acessar Suas memórias De infância E lidar com outros Traumas que ele já tinha Porque começa a voltar Umas memórias Meio estranhas Assim pra ele Tipo ele criança Brincando no quintal De boa Com um ursinho Pú miniatura Do seu lado Comendo carne crua E sei lá Jogando blade blade Na panela de ferro Essas coisas que criança faz Sabe Eles estavam se divertindo E o terapeuta Escutando isso Com a maior naturalidade Né Opa você me pegou Desassociando Isso acontece Às vezes Quando eu tô irritada Com o que eu tô fazendo Não tô gostando muito Aí eu me imagino Em outro lugar Tipo na praia Depois da sessão A gente vê o Christopher Interagindo com seus dois Melhores amigos E ele tá tentando Se afastar deles Por quê? Agora que ele tá Com uma reputação De maluquinho De possível assassino Ele não quer Que essa má imagem Seja respingada Nos amigos Mas eles não tão nem aí Eles não deixam nada Atrapalhar a amizade Mesmo quando Alguém picha Assassino No carro do Christopher Eles não soltam A mão dele Linda essa amizade Mas não é sempre Que o amor vence O Christopher Acaba sendo demitido Injustamente Do hospital que ele trabalha Que os pacientes Não querem ser atendidos Né Por alguém Lá 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 Que tem faminha De maluco A única coisa Que sobrou pra ele É ficar se lamentando Em casa Onde ele mora Com os pais E com a irmã mais nova Agora que ele tem Bastante tempo livre E as memórias De infância Estão voltando Pra ele Assim aos poucos Ele resolve Investigar O que aconteceu Com o seu irmão Gêmeo O Billy Numa dessas sessões Com a terapeuta Ele lembra Do dia que o seu irmão Foi raptado Era a festa de aniversário Deles Eles deviam estar fazendo Não sei Vocês sabem que eu não sou Muito boa com a idade De criança Eu não sei muito bem Dizer a idade de criança Ela podia ter de 1 a 12 Eu não posso dar Pra vocês números exatos Vamos chutar Que eles estavam fazendo Entre 4 e 12 anos E aí o Christopher E o Billy Estavam dando um perdido Na floresta Quando o estranho Aparece do nada E mete o Billy Pra dentro da sua van O protagonista Não consegue reconhecer Quem era Porque ele meio que Apagou essa imagem Da memória Como se Fosse uma forma De se proteger Do trauma Então por enquanto Tudo que ele tem É uma imagem embaçada Do rosto do sequestrador E não só o Billy Foi sequestrado na época Outras crianças também Mais especificamente Mais especificamente Quatro crianças Foram sequestradas Decore esse número São quatro Onde que eu já ouvi Essa quantidade Quatro antes Também aparece Casualmente Assim no jornal da TV Sobre um médico Que foi pego Fazendo experimentos Esquisitos Ai Espero que não tenha Nada a ver Com as quatro crianças Que desapareceram Em paralelo a isso Em paralelo As investigações Que o Christopher Começa a fazer Os Vingadores Selvagens Estão matando Os caçadores Na floresta Dois deles Morrem O terceiro Sobrevive A alma sobrevive O corpo já foi Ele tá todo desfigurado A boa notícia É que no meio Da bagunça toda Um dos caçadores Atirou na fuça Do leitão Um dos vilões Morre logo no começo Do filme Com a sua cabeça Explodida Isso foi bom Isso foi bom Eu não tava esperando Então esse vai ser A unicologia Que eu vou fazer Então agora Os únicos que estão Ativos né Pra espalhar o mal São O ursinho pul E a pomba Por quê? O tigrão Tá preso em uma jaula Eles não dão Um motivo pra isso Mas eu imagino Que seja porque Ele é violento demais Todos eles São violentos demais Então qual que é O limite Da violência Que fundamento Eles usaram Pra tomar essa decisão Quero entender Quero entender Ah o tigrão Além de matar Come as vítimas Tudo tem limite Né Aí ele passa dos limites Não Porque a pomba E o ursinho pul Também comem as vítimas Eles não tem limites Esse é o ponto Às vezes o tigrão Rouba A vítima Dos outros Tipo Só ele mata Não deixa ninguém matar Ele é um assassino Guloso e egoísta Às vezes é isso Galera Vocês me dão um minutinho Só pra fazer xixi Rapidinho Tá Enfim Tecnicamente A gente ainda não sabe Da existência do tigrão Porque ele ainda não apareceu Tudo que a gente viu Foi a imagem de uma jaula E tipo um Sabe no fundo É que o marketing do filme Pliou tanto que ele ia aparecer No 2 Que você já sabe Acho que eles queriam fazer isso Pra tipo Dar uma provocada no público Criar uma atenção Da estrela aparecer Só no final É a tal genialidade De um roteiro bem escrito Isso aqui Bom Voltando pro Christopher A polícia visita ele Porque os assassinatos Na floresta E dos caçadores São muito parecidos Com o ataque Que ele sofreu No ano passado Então eles querem saber O que o Christopher Tava fazendo Nas noites anteriores Estão com uma suspeitinha De que talvez Ele esteja envolvido Hum Interessante isso Sim Ele pode se dar mal Vai dar em alguma coisa É isso Não Não vai dar em nada Porque todo conflito Que surge nesse filme Desaparece logo em seguida Porque quem escreveu isso aqui Não Não Quando eu finalmente For pro manicômio Não vai ser Porque eu assisti O ursinho Pro sangue mel 2 Não vai ser Imagina na hora De ir fazer amizade Eu ter que explicar Pros meus novos amigos Qual que é o motivo De eu estar ali Que constrangedor Eu vou me deixar enlouquecer Por uma coisa mais sólida É Vocês sabiam Que o diretor Tá querendo fazer Uma versão adulta E do mal de Bambi Tá aí o meu motivo Mais sólido Eu preciso me segurar Até lá Entenderam? É Já saiu até teaser Sabiam? De um veado Lançando um carro Bem pro alto Apenas com a força Dos seus chifres O vídeo sobre esse filme Vocês podem apostar Que eu vou gravar Do manicômio Aí não vai ter jeito Lá 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 Não Ainda não Não entrei lá Ainda Calma Tô em casa Ainda Calma Licença Vou retocar Meu batom Enfim Os policiais falam pro Christopher Que o caçador Que sobreviveu Tá no hospital Não tá muito bem Mas tá vivo Coisa boa E que antes dele Dar o seu depoimento Ele queria conversar Com o Christopher Queria bater um papinho Aí o protagonista Vai visitar o moço Sem a presença De nenhuma autoridade Ele vai sozinho Porque faz sentido mesmo Eles deixarem o único Suspeito do crime E conversar sozinho Com a única Testemunha do crime Ainda vai ser lançado Peter Pan do mal Segura o surto Não tá na hora ainda Tá Tem chão pra você Calma Voltei Gente Lembra que eu tava estressada? Então Agora eu tô levemente alcoolizada E o estresse passou Enquanto isso tem um pai e um filho aleatórios na floresta Eles estão com binóculos observando pássaros E aí a criancinha aponta Pra uma árvore E vê um passarinho Aponta pra outra árvore E vê um passarinho Fih sabe onde que vai dar isso né Aponta pra outra árvore Passarinho Um passarinho É o pomba O homem pomba estava casualmente numa árvore Como se ninguém fosse notar ele ali A criança sai correndo pra chorar num canto E o pai fica Ué Filho Que que foi que te assustou? Filho O que que foi que aconteceu? É O pai é levado pelo homem pomba Eu tô lembrando da cena Que o pomba Pega Imagina Um homem pomba gigante Pegando um outro homem E levando Fiz uma faculdade sabe Por que que eu tô fazendo isso? Cenas como essa Me fazem pensar Que eles tentaram Fazer esse filme Ser uma comédia mesmo Só que como não tem Nenhuma piada no roteiro Dá a sensação De que Não era pra ser engraçada Essa cena Porque essa cena é engraçada Não tem como negar É engraçada Mas não tem piada No roteiro Então Não é pra ser uma comédia É pra ser levada a sério Eu não entendi Eu não entendi Se eu tô levando a sério Eu não entendi Se a intenção Era ser engraçada Não Eu não entendi Bom Voltamos pro caçador Contando pro Christopher Que ele estava certo Que as furries diabólicas Realmente Atacaram ele Que a cidade Estava errada De taxar O nosso protagonista De mentiroso Estavam todos errados O caçador O caçador também resolve Tirar os curativos Do rosto Do nada Só pra mostrar Pro Christopher Ó Ó a minha cara Como ficou deformada Por que que ele faz isso? Por que que ele vai tirar Os curativos Que estavam segurando A pele dele Na cara? Por que? Qual que é o sentido De ele fazer isso? Qual que é Qual que é o sentido De ele fazer isso? Calma Abraços Eu sei que vocês estão Se preparando Pra camisa de força Mas a gente não tá lá ainda Calma Calma Olha onde a gente tá A gente tá na minha casa Calma O zelador do hospital Passa pelo quarto da vítima Ele passa pela janela Assim Aí o Christopher Olha pro rosto dele Um flashback A imagem do sequestrador Desembaça O zelador É o sequestrador Do irmão gêmeo Do Christopher Uau Chocante Um zelador aleatório Que apareceu pela primeira vez Só podia ser ele O protagonista não trabalhava Nesse hospital Até agora há pouco E ele nunca tinha Notado o zelador Então tá bom Em vez de Alertar a polícia O Christopher resolve Fazer justiça Com as próprias mãos E segue o zelador Invade a casa dele Ele chega com um cano na mão E fala Me conta tudo zelador Me conta tudo Eu te meto a porrada E o zelador Ah tá bom Eu conto O Christopher continua Eu sei que você guardou Esse segredo Por 15 anos Mas Eu sou perigoso Eu vou fazer você admitir Que é um sequestrador De criança Não é uma coisa fácil De admitir Assim tão fácil Mas eu vou fazer você admitir Por quê? Olha esse cano velho Aqui na minha mão Olha esse cano velho Aqui Você tem cara de alguém Que não tomou a vacina Do teto Não vai querer arriscar E o zelador Não, não, não Christopher Eu já falei Eu admito tudo E o Christopher Ah Nossa que fácil Então o zelador admite É Fui eu que sequestrei seu irmão Uma criança Eu sequestrei a criança Mas foi pra pagar a dívida de jogo Então Você entende né? Sabe aquele médico apareceu no começo? O médico apareceu lá no começo do filme No jornal Que fazia aqueles experimentos Então Ele chegou pra mim e falou assim Pago todas as suas dívidas Se você sequestrar umas crianças pra mim Aí eu fui na rua E selecionei algumas aleatoriamente E coloquei na minha vã Foi isso Só que aí Eu descobri os planos do médico Não me pergunte por quê Sendo que eu tinha sido contratado Só pra fazer um serviço e vazar Mas eu descobri os planos do médico Ele tava misturando o DNA de animais Com o DNA das crianças Só que as crianças ficaram tão fortes Que o médico falou assim Pra eu não virar a presa delas Eu vou fazê-las virarem a minha presa antes Impactante essa frase né? Tava no roteiro Então o médico foi lá E matou as crianças Eu, um sequestrador de crianças Não sou um assassino de crianças É diferente Depois de matar as crianças Ele vai lá e enterra o corpo delas na floresta E eu estava na floresta Naquele dia e vi Uau Quantas coincidências aí nessa história Não me pergunte o que eu tava fazendo lá Eu não sei Não tá no roteiro Como que eu vou saber? Então eu tava na floresta né? Vi tudo isso acontecer Fiquei perplexo Com tamanha maldade Fui lá e matei o médico É É isso mesmo Além de admitir que eu sequestro crianças Eu também estou admitindo que eu sou um assassino No dia seguinte eu resolvi voltar na floresta E no lugar onde era para as crianças estarem enterradas Havia quatro buracos O Christopher vai e fala Alguém pegou os corpos das crianças Então o zelador responde Não, não, não Christopher Não, não, não É algo muito pior As criaturas voltaram dos mortos Eu diria que eles são Uma versão zumbi E um pouquinho mais peluda Dos Vingadores É Pode parecer estranho né Mas o diretor se inspirou Em telefone preto para fazer esse filme Você teria que assistir para entender Tem tudo a ver Tem tudo a ver Depois de ter sequestrado as crianças E ter matado o médico Eu me transformei num monstro Eu não consegui me recuperar mentalmente depois dessa Minha esposa e minha filha me abandonaram E eu passei os últimos anos Torcendo para alguém descobrir tudo o que eu fiz Agora que eu liberei esse peso de dentro de mim Você que carrega a verdade, Christopher Puh Uau, gostaram do meu monólogo? Emocionante né Me senti muito a Pearl agora Enquanto o Christopher descobria tudo isso O Ursinho Pooh invadia sua casa E matava os seus pais Que agora que a gente consegue ligar os pontos Também são os pais do Ursinho Pooh Porque ele é o Billy Ele é o irmão gêmeo do Christopher Então ele matou os próprios pais Porque é O Billy é uma das crianças sequestradas Teve o seu DNA alterado E se tornou o Ursinho Pooh Plot twist, M. Night Shyamalan Os pais são mortos, mas A irmãzinha mais nova do Christopher É poupada O Ursinho Pooh não mata ela Não sei porquê Não há uma explicação A gente pode fazer algum chute isso aí Ela tava sempre com um ursinho Que era do Billy Quando ele era o Billy E esse ursinho É, não tá muito bem Não, viu? Arregaçada Não tá num ótimo estado Porque a menina Abria ele Fazia umas costuras nele Tirava as espumas de dentro Fazia uns negócios que Ai, eu já fiz isso também Arregaçada E eu aqui julgando os outros, né? Enfim, ia falar que a menina É meio maluquinha Porque ela abriu o ursinho de pelúcia E fez uns experimentos com ele Assim, mas não vamos julgar, sabe? Não vamos julgar Às vezes as pessoas são curiosas, entendeu? Não vamos julgar Mas enfim, o ursinho Pooh Pode ter visto nela Ó Uma mini psicopata Não vou matar Porque essa menina no futuro Vai ser tão má quanto eu E eu quero maldade nesse mundo Pode ter sido isso Ou pode ter sido porque ele viu No ursinho ele mesmo Ai, eu também sou um ursinho remendado E a menina cuida do ursinho remendado Será que ela vai cuidar de mim? Não sei, podia ter várias Várias explicações interessantes O filme não se aprofunda Não toca no assunto Então o filme fala assim Eu não vou explicar Faça você o trabalho mental De obter as suas próprias respostas O melhor amigo do Christopher é morto Nesse meio tempo Mas a melhor amiga consegue escapar do ataque Só que o melhor amigo apareceu muito pouco Então quando a melhor amiga liga pro Christopher Falando Ó, viu? O Finn morreu E os dois começam a chorar Eles estão super traumatizados Sensibilizados O meu irmão no cinema Começa a rir E dá uma cutucada em mim E fala Viu? O cara aqui do meu lado Acabou de perguntar quem é Finn Quem é você, Finn? Enfim Por que que a turminha do mal Tá tentando matar os melhores amigos do Christopher? Pra se vingar dele? Eu acho que é pra se vingar dele Eles não falam Eles só começam a ir atrás dos amigos Se eu estivesse levemente alcoolisada Isso daqui não estaria tão ruim Não explica Eles só começam a ir atrás dos amigos Mesmo Então, é... O trabalho mental de descobrir essa charada Tá com você de novo Os policiais encontram o covil do mal E notam várias partes de corpo humano Espalhadas pelo chão E eles não sacam a arma deles Tipo uma cabeça decapada em cima da mesa Não é motivo pra você sacar a arma policial Calma A situação tá sob controle A vítima já tá morta mesmo Por que se preocupar? Aí o tigrão escapa da jaula E mata todo mundo Mas ainda não conseguimos ver ele Então a versão Animal Planet Dos vingadores Invade uma festa de pelados Pra matar todo mundo Porque eles queriam matar um monte de gente aleatória E por que não matar um monte de gente aleatória Que também está pelada Não é mesmo? Christopher até tenta socorrer o povo Mas quando ele chega lá Era tarde demais Todo mundo tinha morrido Putz Que pena Voa galera A festa de pelados vai ter que continuar lá no céu A festa de pelados combina mais com Tchau galera Boa festa pra vocês Tem muito gore nessa parte Então eu não sei muito como descrever Não tenho muito o que falar Só que eu achei que os efeitos foram bem trash Por isso que se fosse um terror trash assumido Teria sido bom, sabe? Não sei Eu acho que depois de Terrifier O gore acabou ficando um pouco mais leve pra mim Eu achei ruim Eu achei mal feito os efeitos especiais Depois de Terrifier Eu entendi o que é um efeito especial de gore Bom, nada me impressiona mais Bom, aqui o Tigrão finalmente aparece O Tigrão vai te ensinar E realmente dá a sensação de que ele é um pouco mais maníaco Que os outros Só que ele também é muito fofinho Porque ele tem um rabinho que fica balançando Oh, parece um gatinho Oh, Tigrão Como você é fofinho, Tigrão Olha esse rabinho Aí é isso, né Ele ataca todo mundo Eu tô tentando encontrar aqui no trailer Se tem alguma cena que mostra o que aconteceu Não, não, não O que é isso? Por favor, não Não, não, não Socorro Não, socorro Não, não sai Socorro Por favor, alguém Socorro Prepara Desculpa a bagunça Tá? Não repara na bagunça Também é muito fofinho Porque ele tem um rabinho que fica balançando Não se enganem pelo rabinho, gente Que o bicho é perigoso Bom, o Christopher consegue fugir daquela festa Pra uma floresta E o Ursinho Pooh vai atrás Flashbacks mostram que ele é o Billy mesmo E quando ele era criança Ia visitar o Christopher Não era a imaginação A versão miniatura do Ursinho Pooh Comendo carne crua Ai, gente Ele só queria criar uma canicção amorosa com seu irmão Que fofinho Aí o Christopher dá uma machadada Na cabeça do Ursinho Pooh E parte ela em dois Faz assim, ó Conexão amorosa ao caralho Fim de filme É isso, fim de filme Tela preta, fim de filme Na cena pós-créditos A gente vê o Ursinho Pooh sentado numa poltrona Com o rosto rachado em dois Mas vivo Aô, coisa boa O Leitão também tá lá Sabe aquele que tinha levado um tir na fuça? Então, ele tá sentadinho de lado assim Com o rosto regenerando aos poucos Não se preocupe A saga tem continuação Aô, coisa ruim E termina com o Pomba fazendo todo um discurso Porque ele tá sempre discursando o filme todo Maior palestrinho Pooh E aí, você gostou mais do primeiro ou do segundo filme? Conta pra mim nos comentários Eu odiei os dois Ó, senhor Pomba Aproveita e me leva embora Que eu cansei daqui Pooh Tchau Tchau Tchau